Sincero com você, vai Acho que pra mim já Mas não tem fim que não sossego Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu taque não traz Não adianta pôr o gaveto na fumeira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sei Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sei Poucos metros quadrados Virou um labirinto E nem se importa mais saber o que eu sei Poucos metros quadrados Virou um labirinto Bate palma Marília Mendonça Vai com Deus